Fala pessoal ligado no agronócio, hashtag segunda-feira, essa tarde de segunda estamos aqui ó, passei a tobata no terreno todinho e agora vou canterar. Nunca fiz isso, é a primeira vez, então segue o trabalho aí, vem com nós. Depois de muito tempo conseguimos firmar aqui o canteirador, tá meio ruim aqui o parafuso, está espanado, conseguimos arrumar, vamos ver se vai funcionar, vamos lá. Não deu muito certo não. Não é fácil, no começo, fiz uma curva aí ué, depois vem a linha aí. Aí pessoal, essa foi a minha primeira experiência canterando uma roça. É muito mais difícil do que eu imaginei. Não é nada fácil, você tem que ter uma noção ali de reta, não é fácil não, mas tá aí os canteiros, beleza? Siga nossas redes sociais, arroba o agronócio, tamo junto, vem com nós, valeu! Uns ficaram mais finos, outros nem tanto, mas o trabalho foi feito. Bem difícil, como eu disse, muito mais difícil do que eu imaginei, mas tá feito pessoal, vem com nós. Tchau, tchau!